Uma empresa produz painéis solares de energia elétrica com a forma de retângulo, que geram 5 MWh por metro quadrado. Cada painel tem 3 metros de largura e 6 de comprimento. O selo verde de eficiência é obtido se cada painel solar gerar no mínimo 150 MWh de energia solar. Para obter o selo verde, a empresa decide alterar apenas a largura dos seus painéis solares. Então, ele vai mexer somente na largura. E aí ele diz, o número mínimo em metro que a empresa deve aumentar, cuidado com a leitura, ele só quer saber quanto vai aumentar na largura dos painéis solares, e aí ele deu as opções. Vamos lá. Então, você tem aí um painel retangular, como ele já disse, retangular, de 3 metros de largura e 6 de comprimento. Então, 6 metros e 3 metros. E aí ele fala que para conseguir o selo, ele tem que gerar 150 MWh de energia solar. E que essas MWh, ele é gerado com 5 MWh por metro quadrado. Então, se eu multiplicar 5 vezes a quantidade aqui de metro quadrado, isso aqui tem que dar no mínimo 150 MWh. 150 MWh. E esse metro quadrado, a gente calcula exatamente fazendo o cálculo da área. Certo? Cálculo da área. Então, a área, quanto tem que ser a área no mínimo? Basta eu pegar aqui e resolver como se aqui fosse uma incógnita. Pegar aqui a área. P igual a 150, dividido por 5, que vai dar 30. Então, a área tem que ter 30 metros quadrados. No mínimo, 30 metros quadrados. Agora, se você olha essa área aqui, ela não tem 30 metros quadrados. Ela tem 6 por 3, dá 18 metros quadrados. E ele vai aumentar apenas a largura. Ou seja, apenas os 3 metros. Então, nos 6 metros, ele não vai mexer. Ele só vai mexer aqui na largura. E ele quer saber quanto... Vou usar azul não, que eu já pintei de azul ali. Quanto a mais ele vai aumentar aqui. Para dar 30 metros quadrados. Como você já tem 6, e a área do retângulo é base vezes altura. Largura 6 vezes quanto, que vai dar 30? Simples, né? 6 vezes 5, né? Tabuada aí do 6, tabuada do 5. Você já sabe aí que vai dar 30. Certo? Então, essa largura tem que ser de 5 metros. Tá? Então, cuidado. Tá? Cuidado aí, mais uma vez. O que você acha esse 5? Você está cansado, você vem aqui e marca C. Mas não. Mais uma vez, ele ia perguntar aqui, né? Ele quer aumentar quantos metros, no mínimo, ele vai ter que aumentar na largura. Agora, se eu tenho 3 para chegar no 5, faltam 2, né? Então, você tem que, na verdade, aumentar 2. Cuidado com a pergunta. Você vai aumentar 2 metros, letra A, de animal.